Jogos em Mídia Digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. E finalmente vai começar a E3 2019, o maior evento gamer do ano, com diversos anúncios, franquias, games e também uma nova geração de consoles que está prometendo muito, além, é claro, do novo serviço de streaming, que promete demais mudar o futuro do mundo dos games. A E3 deste ano vai ser incrível e, é claro, você vai poder conferir ela por completo aqui na Central. Nós trairemos resumos com os principais destaques de cada conferência para vocês após as conferências acontecerem e você também pode assistir as conferências ao vivo com a gente com tradução simultânea para PT-BR aqui na Central. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde a nossa cobertura completa da E3 aqui ao vivo na Central, beleza? Pois bem, teremos essas diversas conferências de todas as maiores empresas do mundo dos games e, cara, a gente tem muita, muita coisa que a gente está esperando, coisas que já estão basicamente confirmadas que vão aparecer e a gente também tem muitos palpites nossos do que a gente espera da E3 2019. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Alain da Central e agora eu e o White vamos passar para vocês tudo o que a gente espera ver na E3 2019 em cada uma das conferências de cada empresa, né, cara? É isso aí, mano. Vamos começar a peleia, então? Uhum, beleza. Então, começando com a EA, a gente já pode esperar o quê? Que a gente vai ter mais novidades de Star Wars e também novidades de Apex Legends. Já foi confirmado pela empresa que a gente vai ter informações e, cara, eu estou louco para ver uma gameplay do Star Wars e vamos ver se eles vão consertar o novo passo de temporada do Apex Legends de fato, né, cara? Sim, a gente está bem esperançoso para isso porque é uma das críticas fortes ao jogo e Star Wars eu espero que não tenha muita microtransação, né, já que vai ser um jogo single player, por favor, vamos fazer bonitinho. Vocês falaram que não vai ter, então cumpra. Além disso, eu também espero, Lion, muito o Plants vs Zombies que está no ano fiscal ali, está planejado, eles falaram que vai ter. Need for Speed eu sei que não vai ter na E3, mas também está confirmado para esse ano, mas o Plants pode aparecer. Além disso, claro, eu espero que eles não coloquem lootbox em nenhum jogo. Ô sonho, né? Vamos sonhar, mas pelo menos a EA está tentando ser de acordo com eles mais transparente com o consumidor. Então vamos ver se eles vão diminuir um pouco as microtransações este ano, né? Bem, a EA não tem muita coisa para poder falar, né, está bem simples a conferência da EA esse ano. Entretanto, a conferência da EA que vai rolar no dia 8 já, né, vai ser curtinha, vai ser basicamente várias lives. Nem é conferência. Nem é conferência, né, são várias lives que vão acontecer no dia 8, então não tem muito o que falar. E a gente vai trazer um resumo para vocês do dia 8 depois sobre a apresentação da EA na E3. Mas, depois disso, logo no dia 9, às 17 horas, a gente vai ter a conferência da Xbox. E, cara, essa conferência está, tipo, prometendo muita, muita coisa. E a gente vai estar ao vivo nessa. A partir dessa, a da Xbox é a primeira que a gente vai fazer. A da EA a gente não vai fazer porque são só lives durante o dia, então não tem como fazer. Mas da Microsoft, 5 horas, meia horinha antes, a gente já está aberto aqui para fazer com vocês. Exatamente, cara, a gente tem muita coisa para falar do Xbox. Essa promete ser a melhor conferência do ano porque, cara, a gente está falando de novos consoles, projeto Xcloud, que é streaming, novas IPs, novos estúdios, cara, tem muita, muita coisa para falar. Então, vamos começar, então, acho que já falando da coisa mais importante, cara, novos consoles. Será que a gente vai ter, finalmente, uma visão da nova geração de consoles do Xbox Anaconda e do Xbox Lockhart? É que promete muito, né, cara? Especialmente depois dos vazamentos que a gente trouxe aqui no canal. Sim, eu acho que eles vão mostrar um teaser, talvez mostrem um pouco das especificações, mas eu acho que o foco da Microsoft esse ano não vai ser os novos consoles do ano que vem. Vai ser o Xcloud, porque o Google Stage acabou de fazer a live deles, né? Mostrou o preço, mostrou os jogos, mostrou quanto vai precisar de banda para rodar os jogos. Eu acho que a Microsoft vai focar no Xcloud porque ela tem que bater de frente com o Google agora. Não pode deixar o Google se criar nesse momento. Exato. Então, eu acho que os consoles ficam para o ano que vem. E aí, eles anunciam na E3 o ano que vem os consoles, mais precisamente, né, com preço e tal, e lançam no final do ano. E eu estou muito esperançoso para o Xcloud, cara. A Microsoft está muito peituda, ela está se sentindo muito falando que, tipo, não, o Xcloud vai ser foda, não, o Stage já era esperado, não é nada demais. Tipo, mano, pelo que eles estão falando, parece que o Xcloud vai ser do caralho. Eu estou muito rapado para isso. Vamos ver se vai ser verdade, né? E fora, né, essas novas plataformas da Microsoft, a gente pode estar esperando uma caralhada de novas IPs e novos games fodas. Então, por exemplo, novas IPs, já está prometido que vai ter, por exemplo, nova IP da Ninja Theory, nova IP também do The Initiative, que é um novo estúdio que eles estão juntando já faz alguns anos. E a gente pode estar esperando o nascimento de novas franquias inteiras, né, cara, que podem permitir muita coisa para o mundo dos games, né? Sim, o Phil Spencer confirmou já 14 jogos exclusivos, first party, de estúdios da Microsoft. Então, a gente está chutando aqui que os estúdios que a Microsoft comprou ano passado, né, a The Initiative que ela criou, Ninja Theory, Compulsion Games, tem também o Fable da Playground Games. Então, a gente vai ter muitos jogos, eu acredito que vai ter jogos repetidos também, como, por exemplo, os jogos do ano passado, o Gear 5 já está confirmadaço, que vai ser um dos focos da conferência. Halo Infinite, que está aí com uma produção, mega produção, né, eu acho que também vai aparecer com gameplay. Provavelmente a gente também vai ter Ori, né, Battletoads, tudo que já foi confirmado ano passado, mas eu digo que provavelmente umas duas ou três novas IPs a gente deve ter esse ano, e eu estou bem esperançoso, não só pelos exclusivos, como eu também sei que você está esperançoso pelos third parties, né? Sim. Cyberpunk eu acho que está ali, hein? Exato, Cyberpunk finalmente apareceu na E3 depois de tantos anos, no ano passado na conferência da Microsoft, fechou com chave de ouro, e eu acho que esse ano a Microsoft vai investir ainda mais nisso, eu acho que a gente vai ter uma caralhada de anúncios de diversos jogos de outras companhias, da Capcom, sei lá, mais da CD Projekt Red, mais de Cyberpunk, talvez até, sei lá, da Rockstar, cara, porque não vai ter a Sony, né, na conferência da E3 esse ano, então talvez até a Rockstar apareça, não sei, mas eu estou esperando... Hot Dogs deve aparecer ali, Borderlands 3... Então eu estou esperando bastante anúncios de outras empresas na conferência da Microsoft, que nem foi no ano passado, além também, é claro, do anúncio de novos estúdios, né, compra de novos estúdios que a Microsoft sempre está fazendo, então eu estou bem esperançoso, eu acho que essa conferência da Microsoft promete muito na E3 este ano. Depois da conferência da Microsoft, que vai rolar no dia 9, às 17 horas, a gente vai ter a conferência também no dia 9, da Bethesda, que vai rolar às 21h30, né, às 21h30 da noite, que a gente vai ter aí diversas informações sobre games que a gente já conhece, como, por exemplo, Doom Eternal e Wolfenstein Youngblood, a gente espera por mais informações e novas gameplays desses jogos, né, cara? Sim, e até uma data de lançamento, porque eles devem sair esse ano, já devem estar aí em final de produção, e além disso, eu acho também que eles vão ter que dar um parecer sobre o Fallout 76 em questão de continuidade do jogo, né, porque o Todd vem falando bastante nesses últimos dias sobre o game, então provavelmente eles vão mostrar alguma coisa, o que estão planejando para o jogo, né? Infelizmente, eles já falaram que não vai ter The Elder Scrolls 6, eu estou rezando para que isso seja um bait, que eles mostrem alguma coisa do The Elder Scrolls, mas, né... Starfield também está fora... Ah, que triste, velho, eu fico triste, mas... É isso aí, né, vamos ver se a Bethesda vai surpreender a gente nessa conferência da E3 esse ano. Depois, ainda, para fechar, no dia 9, a gente vai ter uma última conferência rolando às 23h, às 11h da noite, que vai ser a conferência da Devolver Digital. Então, a gente está esperando que a Devolver Digital vai ser simplesmente a melhor conferência da E3, porque ela é sempre a melhor conferência da E3, todo ano. Porque eles fazem, tipo, um mega show, uma paródia, tá ligado? É, um teatro, velho, é um teatro. Eles não fazem uma conferência séria, eles vão lá e ficam zoando o mundo dos games, falando que, tipo, ah, vamos fazer o earliest early access, que é, tipo, o pré-alpha, vamos fazer você pagar para jogar o pré-alpha, enquanto a gente está fazendo os protótipos, você vai dar dinheiro para a gente, porque vocês são otários. Tipo, mano, os caras fazem umas coisas muito bizarras, tosas, que chamam... Uma puta crítica social foda. É, é exatamente isso. Uma puta crítica social foda. Eu acho que vai ser engraçado, como sempre é, vai ser bizarro, vai ser críticas incríveis. E também vai ter diversos jogos indies fodas, né? Porque a Devolver Digital faz jogos indies incríveis. Inclusive, eu estou jogando o Katana Zero, pretendo trazer uma análise aí, bem atrasada para vocês, mas pretendo trazer. E, mano, a Devolver Digital é muito criativa nesse aspecto. Então, eu estou ansioso para ver que eles pretendem anunciar esse ano. E aí, galera, isso é fechar o dia 9, né? Conferências do dia 9. Mas, no dia 10, às 14 horas, logo 2 da tarde, a gente já vai ter a conferência da PC Gaming Show. Então, a gente pode estar esperando o quê? Nessa conferência. Muito, muito jogo exclusivo da Epic Games, que a Epic Games já falou que vai estar presente na PC Gaming Show. Então, a gente pode estar esperando uma caralhada de exclusivos sendo anunciados durante essa conferência, né, cara? Não, e não só estará lá, como ela está patrocinando a PC Gaming Show. Então, pode esperar que eles vão comprar, no mínimo, em metade da conferência. E olha aqui, tipo, não vai ter pouco jogo. Já foi confirmado que a PC Gaming Show terá 30 jogos. Caramba, mano. Então, é muito jogo para PC. Provavelmente, a gente vai ter vários índices muito legais também. Deve ter uns 30 Battle Royale e grátis também. Então, isso aí é só esperar para ver. Exatamente. E logo depois da PC Gaming Show, a gente vai ter a conferência da Ubisoft. Às 17 horas, ainda no dia 10 do 6. Então, com a Ubisoft, cara, a gente também está esperando muita, muita coisa. Eu acho que o que a gente mais está debatendo atualmente é o novo Watch Dogs Legion, né? Teve o vazamento do novo Watch Dogs Legion. E olha só que bizarro. A proposta ia ser que você poderia assumir qualquer NPC da cidade. Então, seria uma coisa, tipo, ah, eu estou jogando com o meu personagem, agora eu vou trocar, vou jogar com aquela mulher na rua e fazer a missão com ela. Tipo, não sei. Isso pode alterar a mecânica de gameplay. Mas eu só sei que eu estou hypado. Estou bem ansioso para isso, né? Porque foi confirmado pela Ubisoft, né? Que realmente existe isso. Então, cara, eu estou ansioso para isso. E também para o passe premium da Ubisoft. Foi vazado que a gente teria um sistema como se fosse Origin Access, sabe? Um serviço de Netflix da Ubisoft que você pagaria mensalmente para ter acesso a todo o catálogo de games da Ubisoft. Então, eu estou esperando que isso seja concreto também, que seja oficializado nessa conferência da E3. Porque faz total sentido eles anunciarem oficialmente, né, cara, nesse evento. Sim. Além disso, a galera todo ano pede um Splinter Cell. E aí o cara, um dos desenvolvedores, deu uma declaração no Twitter antes da E3 dizendo que estão fazendo, que ia ser anunciado. Aí a Ubisoft veio um dia depois dizer que o cara estava zoando e agora a gente não sabe se é verdade ou não. Então, vamos esperar para ver. E também tem o novo Assassin's Creed Vikings que eu particularmente não acredito que vai aparecer. porque a Ubisoft falou que vai ter três jogos grandes até 2020, né, até março de 2020. Então, a gente tem Watch Dogs, confirmado já, Ghost Recon Breakpoint, e eu acredito que o terceiro seja Splinter Cell e não Assassin's Creed. Assassin's Creed fica para o ano que vem. Inclusive, você falou de Ghost Recon, a gente pode esperar mais das franquias Tom Clancy, né? A gente pode esperar mais de Tom Clancy e Ghost Recon Breakpoint. Estou esperando por mais gameplay, porque puta que pariu, esse game está incrível, eu estou louco para esse game. A gente pode estar esperando mais novidades de Rainbow Six Siege, né? Talvez conteúdos de novas DLCs futuras. E também mais conteúdos de The Division 2, que provavelmente vai ter mais informações de novas DLCs futuras. Fora isso, a gente também teve o vazamento de Roller Champions. Esse que seria um novo jogo meio que Rocket League, só que de patins, alguma coisa assim, tipo, foi vazado. É, parece mais focado no esporte, né, também. Ele foi vazado recentemente e, tipo, cara, está basicamente confirmado. Eu estou ansioso para ver qual vai ser a proposta desse game de fato, como vai ser a gameplay. E vamos ver, né? Vai que a Ubisoft está afim de fazer, tipo, um Rocket League aí, um novo jogo de esportes dele que é para ser um estouro. Eu não duvido não, eles têm potencial para fazer isso mesmo. Sim, sim. E, cara, eu acho que a parte mais interessante da conferência é o início, né? Que vai entrar o pandinha lá, foi, dançando. E eles vão anunciar o aguardadíssimo Just Dance 2030, tá ligado? Então, é isso aí. Just Dance é tipo FIFA, né? Tem todo santo ano, mano. Ah, mas vamos falar a real. A parte mais da hora da Ubisoft é quando começa e está lá o panda dançando. Um monte de música bizarra, velho. É a parte mais da hora. É legal, mano, porque é cringe pra caramba. É cringe, cara, é engraçado. Mas, olha, depois da conferência da Ubisoft, a gente vai ter a conferência da Square Enix, que vai ser a última conferência do dia 10. Então, dia 10, às 10 horas da noite, 22 horas, a gente vai ter a conferência da Square Enix. E, cara, a gente está esperando muita coisa da conferência esse ano. Porque ano passado, a conferência da Square Enix foi xoxa, né? Foi fraquinha. Tinha nada demais. É, teve o Tomb Raider ali. É, foi fraquinha. Não tinha quase nada, cara. Foi super curta. Agora, esse ano, promete porque a gente tem o quê? Final Fantasy VII Remake. Meu amigo, a hype está onde? Está lá no céu, velho. A gente está louco pra ver mais informações, mais gameplay. E talvez até uma data de lançamento oficial de Final Fantasy VII, cara. Será que a gente vai receber alguma coisa assim? Eu acho que pode ser, porque eles vão dividir em duas partes, né? Estão falando que vai ter uma parte agora e a outra vai demorar pra sair. Então, pode ser que eles lancem a primeira já pra tirar a galera da abstinência, tá ligado? E aí joga aí, não enche mais meu saco e toma aqui. E eu acho que também, acho que uma das coisas mais aguardadas é o jogo dos Vingadores, o projeto Avengers. Que tá uma polêmica danada. Eu acho que ainda que o jogo tem aí umas controvérsias, eu acho que vai... A gente tem que esperar pra ver, né, cara? Porque se tiver que criar um personagem e a gente não ser um Vingador, vai ser uma... É, vai ser meio decepcionante, cara. É aquela coisa, a gente tem que esperar, né, e pagar pra ver. Vai ser oficialmente revelado, né? Talvez um trailer, uma gameplay na E3 desse ano. Mas eu sei que eu tô ansioso, cara. Eu quero realmente ver o que vai acontecer nesse projeto dos Vingadores. E também, na conferência da Square Enix, a gente pode esperar mais de Dying Light 2, cara. Porque foi confirmado que Dying Light 2 agora vai ser distribuído pela Square Enix. E a Square Enix vai estar trazendo o jogo na conferência dela. Então eu tô ansioso pra ver como é que tá o jogo. Eu que sou fã do primeiro Dying Light, pra mim é um dos melhores jogos de zumbis ever. E eu tô ansioso pra ver como que vai ser esse Dying Light 2 em questão de gameplay. Depois daquele trailer que a gente teve ano passado. E aí, pra fechar a E3 2019, a gente vai ter, no dia 11, a conferência da Nintendo. Que vai rolar às 13 horas, 1 da tarde, aqui no horário de Brasília. E, cara, a Nintendo tá prometendo o quê? Tá prometendo nada menos que o novo Pokémon, né, cara? A galera tá louca esperando o Sword and Shield. E, cara, honestamente, a proposta tá bem bonitinha, sabe? Tá tipo... É, teve uma Direct agora, né, mostrando. E o jogo parece que tá muito legal, cara. Eu que não sou muito fã de Pokémon, eu já tô intrigado e tô interessado. Eu gostaria de ter um Switch só pra poder jogar o novo Pokémon. Porque parece que tá bem legal. Só deixar registrado que o Switch da Central vai chegar antes desse jogo, eu tenho certeza. Eu espero, velho. E não é só de Pokémon, né, que a Nintendo também tá prometendo muito. A gente também vai ter Luigi Mansion 3, que a galera tá hypada pra caralho pro Luigi Mansion 3. E também o The Legend of Zelda Link Awakening. Esse que seria um remake do clássico do Legend of Zelda, feito aí com algumas mudanças, tanto gráficas quanto também de gameplay. Mas basicamente seria recontar um clássico da Nintendo que muitas pessoas amam, né, cara? Sim. Eu acho que falar de Zelda é falar que a galera tá louca, né? Não tem muito. É sinônimo, né, velho? Ainda mais com o Breath of the Wild que saiu aí, que foi um estouro. E eu quero muito jogar esse jogo, quero ver como é que é. Falando nisso, cara, tem também esportes, né? Porque a Nintendo tá focando no Spatum, por exemplo. E tem também Smash Brothers. Então eu acho que são dois jogos aí que ela vai trazer alguma coisa também. Podemos esperar. Exato. E vai que eles surpreendem a gente talvez com novidade de Bayonetta, de Metroid, não sei. Mas, né, a Nintendo pode surpreender. Porque Metroid, eles estão refazendo, né? Tipo, eles deletaram o projeto e tá começando do zero. Então, não sei se pode aparecer alguma coisa agora. Mas vamos ver o que eles vão surpreender a gente, não é mesmo? E basicamente a Nintendo vai fechar as conferências da E3 2019. Nesse último dia, dia 11, que vai ser o dia final. Então, lembrando, a gente vai ter três conferências no dia 9, que vai ser Microsoft às 17 horas, Bethesda 21 e 30 e Devolver Digital às 23 horas. Depois, no dia 10, a gente vai ter mais três conferências, que vai ser da PC Gaming Show às 14 horas, Ubisoft às 17 e Square Enix às 22. E por último, a gente tem a Nintendo no dia 11, às 13 horas da tarde. Então, cara, a gente tem aí, no total, sete conferências que prometem muito mudar o mundo dos games nos próximos meses. E, cara, eu tô, tipo, bem hypado. Eu acho que a gente vai ter games incríveis, serviços do caralho e uma nova geração que promete muito pro mundo dos games. Não sei quanto a você, mas acho que a C3 vai ser foda, cara. Eu também acho e eu convido vocês todos a assistirem com a gente. A gente vai estar ao vivo aqui com todas as conferências. E depois das conferências, a gente sempre vai trazer vídeos pra vocês, dando a nossa opinião, o que a gente achou delas. Portanto, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos pilotos e das nossas live streams fazendo a cobertura completa da E3 2019. Lembrando que a gente vai ter tradução simultânea pra PT-BR, então não tem por que não assistir com a gente, beleza? Mas, enfim, galera, o que vocês estão esperando dessas conferências? Qual que é a conferência que tá te deixando mais hypado? Qual que é o jogo que você mais espera ver? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o maior evento gamer do ano, fechou? Galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.